Já é quase Natal e o Estação Livre de hoje quer confraternizar com você. Ao longo desse ano trouxemos muitas discussões importantes, muitos convidados interessantes e, principalmente, procuramos sempre estar atentos às pautas que preocupam e que atraem o nosso público. Você, você que deseja ver um ponto de vista diferente dos assuntos. E hoje a gente vai rever algumas das coisas incríveis que foram faladas por aqui sobre tolerância, autoestima e amor. Sempre da perspectiva do povo preto. Vamos rever as pessoas cujas opiniões a gente respeita e sempre quer ouvir de novo. Olha só. Eu falo que a representatividade é tudo. Você ver a sua imagem em outras pessoas, em posições de destaque, isso é muito bom. Hoje a gente consegue discutir problemas emocionais, problemas do amor, a questão do afrocentrismo que também podem ser discutidas de forma mais séria. O principal dado que a gente ficou super interessado e que chamou muito a nossa atenção é que 98% dos pesquisados têm rituais de beleza. Amar é uma travessia que define aspectos centrais da nossa felicidade. Eu considero o nanismo não como uma deficiência, como uma diferença. Eu acho que a pessoa tem que considerar sim. Deus não é uma entidade que esteja a serviço de uma determinada religião oficial. Eu quero começar esse programa de Natal falando de autoestima. Isso mesmo. O povo preto cada vez mais celebra a sua autoestima com orgulho da nossa cor, dos nossos cabelos, do nosso modo de vestir. E um pouco dessa celebração ao amor próprio vem da representatividade que o audiovisual tem mostrado e cada vez com mais frequência. A autoestima, a gente pode definir ela como uma avaliação que nós fazemos frequentemente sobre nós mesmos. Quando a pessoa vem até meu consultório e ela reclama que ela está com a autoestima baixa, eu preciso saber o que ela entende por autoestima. E entendendo o que ela entende por autoestima, geralmente ela traz os pontos de que eu não sinto prazer em fazer as coisas, eu estou tendo dificuldades dentro de um relacionamento e isso está afetando na minha autoestima, eu não me sinto bem, eu me sinto triste. Se eu estou com a autoestima baixa, eu não vou ter um bom rendimento no meu trabalho. As minhas relações com as pessoas ao meu redor vão estar um pouco complicadas. Geralmente quando as pessoas vêm aqui para o consultório, elas não conseguem perceber as vitórias que elas vêm tendo ao longo do caminho. Elas só priorizam os fracassos. Eu falo que a representatividade é tudo. Você ver a sua imagem em outras pessoas, em posições de destaque, isso é muito bom. Isso ajuda muito. Porque assim, vamos colocar na década de 80, 90, era muito difícil ver o negro da televisão em uma posição de destaque. Uma das minhas tias, por exemplo, uma vez, ela me perguntou o que eu queria fazer, o que eu queria ser, e eu falei, ah, eu quero ser atriz. E minha tia falou assim pra mim, olha, procura outra coisa porque não tem atriz preta na televisão. Hoje a gente vê em alguns canais, novelas com elenco quase que 100% preto. Isso era impensado em outras épocas. E isso é por conta do advento da internet. A internet nos deu voz, deu a possibilidade de mostrar quem é que nós somos. Eu acredito que a internet trouxe pra gente uma virada de mesa e obrigou que os veículos de comunicação entendessem a linguagem que eles precisam falar. Chegamos lá? Não. Ainda não. Mas nós já estamos no caminho. Olha, tem tanta gente legal que eu preciso trazer aqui, mas eu acho que eu preciso começar com a Fat Family. Porque quando a Fat Family apareceu na televisão, eu olhei e falei, caramba, elas são como eu. Eu posso ser uma cantora, dançarina, mesmo tendo esse corpo e com essa cor, caramba, eu posso. Eu quero citar a Preta Gil, que foi uma pessoa que falou de corpo abertamente e que se colocou num lugar de, cara, eu tô bem comigo mesma. Vocês que estão incomodados. Eu quero exaltar essas mulheres pretas e essas mulheres pretas de corpos diversos que estão por aí. Como você se sente de ser essa luz para todos com esse filme? É meu honra ser para outras mulheres jovens, o que a Miss Tyson foi para mim. Eu morri de emoção nesse dia, foi incrível olhar aquilo e falar, meu Deus, meu Deus, é possível. É possível a gente acreditar nos nossos sonhos, é possível a gente chegar onde a gente quiser por parte de conhecer toda a história da Cris e ver onde ela chegou e parte de entender o tudo que a Viola representa e falar, caramba, a gente também pode. Para mim, hoje, não é mais possível que a gente consiga assistir uma TV que não englobe a realidade. Eu preciso me ver representada ali naquele lugar. E a autoestima também cresceu nas favelas. Um estudo feito pelo NOS Pesquisas mostrou que 98% dos moradores de favelas praticam hábitos ou buscam procedimentos estéticos regularmente para elevar a autoestima. E aí nós fomos até para a Isópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo, saber por que as pessoas se cuidam tanto. Essa pesquisa fala sobre hábitos de consumo e sobre o potencial de consumo da periferia e da comunidade em relação à beleza, em relação a trabalhos de estética, salão de cabeleireiro, enfim. Sobre todo esse ramo, esse leque de oportunidades. Nós fizemos a pesquisa nas 15 principais favelas e comunidades do Brasil. A gente pesquisou Paraisópolis, Heliópolis, Cidade de Deus, Rocinha, entre outras comunidades. O principal dado que a gente ficou super interessado e que chamou muito a nossa atenção é que 98% dos pesquisados têm rituais de beleza. E dentre esses rituais de beleza, o principal é a utilização de perfume, da perfumaria. Em seguida, vem o cuidado com o cabelo e com a pele. Sempre que eu posso, estou cuidando da minha beleza. Toda semana eu corto o cabelo, porque a minha autoestima vai lá em cima, né, quando eu corto o cabelo. A vida delas é muito corrida, então no final de semana elas querem estar como? Maravilhosas. Geralmente as pessoas pensam assim, ah, é muito feminino. Muitas mulheres têm esses rituais, mas quando a gente também fala em frequência, a frequência desse ritual de beleza é muito mais para os homens no salão de cabeleireiro, por exemplo. Então os homens estão sempre ali retocando o corte do cabelo, dando aquele corte na régua, aquela platinada, enquanto as mulheres vão naquelas necessidades, né, de, por exemplo, ah, preciso fazer a sobrancelha, preciso fazer uma depilação. Tem muitos caras que vêm todo final de semana aqui cortar o cabelo. Os caras gostam sempre de estar na régua, né, sempre estar exalando de beleza e tal. Sim, ainda mais nós que somos pobres, eu acho que nós precisamos estar sempre bonito, né, para sempre ter umas oportunidades novas. Ah, a gente tem que cuidar da gente, né, se a gente não cuidar fica acabado, fica feia, então tem que cuidar da nossa autoestima. Uma frase que até me chamou muito a atenção e que as pessoas falaram bastante é que hoje em dia o preconceito diminuiu bastante, né, elas se sentem mais representadas até por criadores de conteúdo da própria periferia, das próprias comunidades, e tem essa preocupação em se sentirem bem mesmo. Como Mayara Mulher Preta, eu consigo lembrar que há 10 anos atrás eu não conseguia ver essa representatividade de produtos, de pessoas falando sobre a textura do meu cabelo, ou sobre o meu corpo, ou sobre como cuidar da minha pele. Ainda mais nós pretos, quando nós era preto, época de escola, não tinha muita condição, o cabelo era grande, hoje em dia os caras estão vindo as coisas mais fáceis, as coisas mais acesivas, e está todo mundo querendo circular. Eu passei pela transição capilar há alguns anos, porque hoje em dia eu consigo ter produtos que se dão super bem com o meu cabelo. Não é porque a gente mora em uma favela que a gente tem que andar assim, toda mal arrumada, né, a gente também tem que mostrar que na favela tem mulheres bonitas. Ser um espelho para outras pessoas faz com que a autoestima não só minha, mas de pessoas como eu, sejam elevadas, né, e isso é extremamente importante para nós. E os homens também andam se cuidando mais e demonstrando mais a autoestima. O hip-hop, por exemplo, sempre falou do orgulho negro e serviu de inspiração para a caminhada de muitos jovens de quebrada. E mais recentemente, artistas como Baco Echu do Blues, Emicida, Rincón Sapiência ampliaram o discurso e muitas letras do rap contemporâneo tratam especificamente da autoestima do homem preto. Eu costumo falar que o Sobrevivendo no Inferno, ele foi a minha aula de ciência social, né? Eu sou de 91, então foi o primeiro disco que eu olhei, que eu consegui entender e falar cara, existe um problema no Brasil. Então o rap, ele tem esse poder de ser uma ciência social e, consequentemente, de influenciar as pessoas. Mas em 92, a gente tem um disco muito importante que é Cada Vez Mais Preto, do DMN, de 92. E é um álbum que, ao mesmo tempo que ele relata essa violência, ele traz a questão do orgulho negro muito forte. É uma música que ela está exaltando o orgulho de ser preto, da gente reivindicar as nossas raízes, as nossas origens, a cor da pele, os nossos fenótipos, os nossos costumes culturais e religiosos. O rap, ele evolui junto com as pautas que o movimento negro vai trazendo. Para além do racismo estrutural, para além da violência, o negro também sofre de depressão, ele sofre de amor, ele sofre com a falta de grana, ele sofre com o acesso à cultura. Então eu acredito que isso tudo desemboca na questão do nosso time do negro. Então se a sociedade hoje, se a sociedade negra, ela consegue enxergar um amor próprio, uma beleza própria, uma beleza no cabelo, nos traços, o rap absorve isso e devolve. Ao mesmo tempo em que a autoafirmação vinha também de se provar como um ser humano, ela também desemboca numa narrativa de, pô, vamos glorificar a nossa cultura aqui, cara. Então se a gente pegar, por exemplo, o Emicida com o Levanta e Anda, o Rincon Sapienza, que é muito importante, porque o rap do Rincon, ele traz a influência de diversas danças e musicalidades africanas que a gente não tem acesso, porque a nossa ascendência africana é apagada. No fim da escravidão, os documentos sobre a escravidão no Brasil foram literalmente queimados. Então é importante que o rap traga essa influência africana que existe nas nossas vidas. É importante que o trabalho que o Rincon faz, por exemplo, de trazer, fala, existem ritmos aqui. A gente pode juntar school rap, a gente pode ensinar para as populações negras que existe uma cultura africana, que existe uma cultura negra e que ela pode ser valorizada e glorificada. Amores e confusões, curas e contusões, fazendo minha mala, tô pixigando, tô sempre mudando de corações, luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões, os preto é chave, abram os portões. Estou com função no Dexter com Racionais e, quer dizer, com Mano Brown especificamente, que é uma música que fala, é, esse com Belo Dia alguém mostrou pra mim uma reunião tribal James Brown e Algrim, ele fala aqui nesse momento, ele olha e fala, porra, esses negãos são foda, eu também sou. O fato da gente ter políticas sociais, que mesmo que não tenham sido mudanças estruturais, elas trouxeram condições melhores para as pessoas negas e periféricas, então eu acho que todos esses fatores e muitos outros fazem com que o público de hoje em um rap ele seja mais aberto a entender outros fatores. Hoje a gente consegue discutir problemas emocionais, problemas do amor, a questão do afrocentrismo que também é uma pauta que tem que ser discutida de forma mais séria. O afrocentrismo, ele também tem o poder de falar, pô, se um cara negro se relaciona com uma mulher negra e vice-versa, isso significa que eles se veem como pessoas belas, como pessoas com autoestima. Então eu acredito que essa pauta tem que estar sempre vinculada com a luta política. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim, que roubaram de mim. E a gente começou falando de amor próprio e daqui a pouco a gente vai continuar falando de amor, lógico. É só um intervalo, rapidinho, eu volto e bem amorosa pra você. Estação Livre de Volta e desejando que você tenha um Natal cheio de amor. E como é difícil falar de amor, não é mesmo? Só que é muito importante falar. E por isso a gente foi procurar uma autoridade no assunto. O professor e filósofo Renato Nogueira, ele nos trouxe uma perspectiva sobre as diversas formas de amar, relações afrocentradas, filosofia africana e masculinidade. Dá só uma olhada. O que é o amor? Bom, até aqui podemos afirmar algo que ele não é, uma emoção individual. Amar é uma travessia que define aspectos centrais da nossa felicidade. Uma definição de amor que eu considero muito importante, muito consistente, é considerar o amor como um afeto catalisador de bem-estar. O amor é o afeto que organiza outros afetos, emoções e sentimentos, mantendo a homeostase, o equilíbrio. Então, em poucas palavras, amor, afeto, catalisador de bem-estar, catalisador de felicidade. Por que amamos? Uma pergunta que eu procurei responder num livro chamado Por que Amamos? E que estraga a surpresa do final, contar por que amamos. Mas de modo muito simples, porque o amor é o que sustenta a vida. Uma vida sem amor é uma vida que produz artefatos contra a própria vida. Então, nós amamos para garantir a existência, para garantir a vida. E talvez o amor, sem ser piegas ou cringe, é a única forma de a gente habitar o planeta, de a gente continuar vivo. É só amando. Amar exige apoiar e ser apoiado por outras pessoas, inclusive os ancestrais. Tem muitas perspectivas filosóficas africanas que são muito interessantes para a gente pensar sobre o amor. A gente fala da África, fala em 54 países, segundo a ONU, 55, segundo a União Africana, mais de 3 mil povos, etnias distintas. Agora, uma coisa em comum é, o amor tem o poder de restauração do existir. Então, isso talvez seja um ponto de convergência. O amor tem uma espécie de poder restaurativo. Então, o amor é a possibilidade de companhia. Se na tradição ocidental ficou mais frequente completar uma pessoa, completar a outra, um amor que o outro é tudo, no contexto africano, é mais frequente a ideia de que podemos fazer uma jornada, uma caminhada com a pessoa que amamos. O amor afrocentrado, ele traz a possibilidade, ele tem uma potência criativa para que as pessoas envolvidas, elas possam ter tranquilidade de fazer o seu percurso, na companhia uma da outra. Porque se as pessoas têm biorritmos muito distintos, esse ajuste pode ser mais difícil. O que é uma relação amorosa? É uma coreografia. É uma coreografia de afetos. A intimidade está acessível a todos, inclusive a você, desde que mergulhe em si mesmo e tenha disposição para caminhar com outro alguém que nunca o completará, mas que o acompanhará e fará companhia aos seus defeitos, aos seus medos e às suas esperanças. Uma das dimensões do racismo, do patriarcado, é anestesiar os homens, é anestesiar os meninos negros para que eles se conectem com as suas emoções. No contexto da escravização, era necessário não mostrar fraqueza. Não mostrar fraqueza é não se conectar com a sua própria humanidade. O amor é justamente a possibilidade de não ser o tempo inteiro fortaleza. Porque o corpo não sustenta seu tempo inteiro aquele que tem que carregar o peso, o fardo. O amor requer de nós algo que é a sutileza de também abrir-se para a sua vulnerabilidade. Performar nesse lugar de virilidade extrema é justamente sucumbir à conexão entre patriarcado e racismo que nos desumaniza. Por que tem mais homens negros falando de amor? Porque querem se reconectar. Nós queremos nos reconectar com a nossa humanidade. E a nossa humanidade também significa chorar quando for preciso. Amar também significa disponibilidade para reaprender a amar. A forma certa de amar é aquela forma que as pessoas envolvidas ficam mais confortáveis e mais satisfeitas. À medida que nós conhecemos o nosso biorritmo, como nós funcionamos, é um pouco melhor o contato para se relacionar com outras pessoas. Se a nossa voz interior está muito abafada pela balbúrdia das vozes de fora, fica muito difícil dizer para quem nós amamos o que nós precisamos, o que nós queremos. Então, para amar é boa recomendação de ter um pouco de auto-intimidade, que é uma forma profunda de autoconhecimento e que não é estática, que reconhece que as mudanças do nosso cotidiano ensinam que amar é um exercício de todo dia. E a gente insistiu bastante no assunto, amor, para tentar entender e descrever esse sentimento. Olha só como Catiúcia Ribeiro e Andreone Medrado descreveram esse sentimento aqui no estúdio do Estação Livre para mim. Andreone, o que é o amor, afinal de contas? O amor é uma coisa difícil de definir. Muita gente fala sobre, se perguntar, alguém sabe intuitivamente o que é. Mas se eu fosse tentar resumir, mal resumido, amor seria um conjunto de práticas, um conjunto de emoções, sentimentos que vão se transformando ao longo do tempo. E que para pensar sobre isso também, a gente tem que pensar sobre qual é o amor que a gente está falando. Eu falo uma expressão, qual é a cor do amor que a gente está falando. Será que o amor tem cor? E pensar se o amor tem cor ou não, eu penso, por exemplo, como que é essa maneira que a gente está falando sobre o amor enquanto um processo de acolhimento. De onde que vem? Discuto muito monogamia, a gente falou de não monogamia, poliamor, mas qual que é a ótica que a gente usa para isso, para interpretar e entender. Eu conheci um neologismo, no ano passado, que se chama brancogamia. Fala mais! Como a gente percebe que as narrativas brancas, da branquitude, eu usei esse termo, contamina as narrativas que a gente tem sobre o amor, que não são brancos e que nunca serão brancos. E as nossas narrativas nunca serão as mesmas. Nunca serão as mesmas. Porque a gente está num grupo onde a gente precisa falar da solidão das mulheres negras, a gente precisa falar da solidão das pessoas trans, das pessoas não binárias, pretas. Essa cor, ela sempre vem antes da gente pensar o gênero. E pensar a brancogamia não é que a gente está dando importância para o branco e a branquitude de novo. Na verdade, a gente está trazendo para a cena algo que se propõe ausente, mais que na nossa construção de amor, na nossa trajetória, na travessia, que a Catrista fala bastante, é pensar como? A partir de alguns pilares, por exemplo, a liberdade individual, a autonomia emocional e autocuidado intransferíveis, como essas prerrogativas que a branquitude coloca como a única maneira de amar. Mas a gente sabe que, para quem vive comunidade, essa individualidade já não combina tanto com a gente. Já não combina tanto, né? Então, que tipo de amor é esse? Brancogamia vem para questionar o tipo de amor que está sendo colocado hoje em dia para a gente pensar e trazer, resgatar mesmo a nossa história, a ancestralidade, a nossa maneira de ter afeto. Fazer isso tudo presente, né? Fazer isso transformar um verbo. Questionamento é com Catiucia. E aí eu te questiono, Catiucia, a partir da sua perspectiva, o que é o amor? Bom, tem algo extremamente importante que eu trouxe, que assim, não tem como definir o amor, mas eu acredito que tem como pensar o amor a partir da nossa própria ótica, da nosso próprio paradigma. Então, se nós estamos falando muito de desconstrução, não dá para pensar o amor operando dentro de uma lógica ocidental, em falando de pessoas pretas. Por exemplo, muito se fala sobre amor afrocentrado, e aí eu queria trazer uma coisa que eu sempre trago. Amor afrocentrado não é necessariamente um amor entre duas pessoas pretas. Afrocentricidade é um paradigma político que nos convida a uma localização no mundo. E é a partir dessa localização como nós olharemos para o mundo a partir de uma ótica não ocidental, colocando África no centro. Então, o relacionamento entre duas pessoas pretas não é necessariamente um relacionamento afrocentrado, né? Porque a afrocentricidade é um comportamento, é uma perspectiva cultural, é uma desconstrução de um olhar ocidental sobre o amor, que quem dera que todos os nossos relacionamentos fossem afrocentrados. Então, que nós possamos olhar para o amor entre pessoas pretas, com uma perspectiva de cura, mas principalmente a partir da sua própria ótica, não mais olhando para os modos ocidentais de amar, mas redescobrindo, redefinindo o amor nessa travessia, né? Porque a grande questão não é o final de como é a vivência desse amor, mas como é a experiência de amor. A experiência, e eu vivi uma experiência lindíssima aqui de amar vocês. Muito obrigada. E se falar de amor já é difícil? Imagina quando se trata de pessoas com deficiências. Jéssica e Daniel são casados há 10 anos e vivem no Capão Redondo, zona sul aqui de São Paulo. O amor entre eles não se abala com os preconceitos e nem com as limitações que a deficiência impõe. E eles se tornaram o casal queridinho do ano aqui no Estação Livre. O unanismo raro, no caso que é o meu, é o que não é com a condoplasia. Que a condoplasia sempre quem tem são os membros inferiores e superiores atrofiados. E no caso, os meus não atrofiaram. E na minha parte da infância, eu descobri que eu não iria ter o crescimento, eu não tava tendo o crescimento normal, tava tendo o retardamento quando eu tive 8 anos de idade. Aí minha mãe começou a me passar no hidroquinologista e ele nunca descobriu o que que era. Aí foi quando eu comecei a ter o retardamento. Foi quando eu descobri que eu tinha um unanismo raro. No começo muda muito, a pessoa não tá acostumada, ela tá tratada de outro jeito, tem pessoas que zoam. Eu considero o unanismo não como uma deficiência, é como uma diferença. Eu acho que a pessoa tem que considerar assim. Ninguém tem deficiência, tem uma diferença. Porque ninguém é igual a ninguém. Só que se você ficar olhando o defeito do outro, ficar rindo, ficar fazendo isso, você não olha pra você. Eu uso uma prótese, uma cirurgia de moto, 21 anos atrás. A Jéssica, a história de abô, eu conheci ela no pancadão. Ela com uns amigos, tudo dançando, só que eu já tava de moleta, assim, a perna, né? Eu tava ouvindo com um amigo meu, toque, 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 só que eu já vi ela de longe, dançando, um shortinho, um bolinho, já me apaixonei de longe. Aí o que eu fiz? Eu peguei a moto do meu amigo, fui em casa, eu peguei um som de valsa na caixa de bombom e entreguei pra ela. E por isso, hoje nós estamos casados 10 anos. Eu amo ela de paixão, ela é minha vida, eu tô por ela o resto da vida. Enquanto Deus permitir nós na Terra, eu tô com ela, não aguarda por nada nesse mundo. Geralmente nós gostamos de, tipo, pagode, dançar, tomar uma cervejinha. Eu gosto do pagode sendo o pagode anos 90, dos pagodes antigos, não os de hoje. A de popular é o meu preferido. Ela só desce, arruma, se produz, né? Fica toda gata, aí desce. Todo final de semana. Todo final de semana tem? Todo final de semana. Uma música pra ela? Se fosse pra mim falar agora? O nome dela é Jéssica, que já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pôde trazer. Eu vou dizer pra você, o nome dela é Jéssica, Jéssica. Tamo juntos, resta nossa vida. Eu te amo, resta minha vida. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda. Eu, como eu moro aqui faz tempo, já nasci aqui, pra mim, eu já aprendi, né? A gente tem que aprender até em casa também, quando uma coisa tá alta, a gente se vira, pega uma escadinha, pra um banquinho, a gente vai se virando, né? Eu me viro ali, eu me viro no forninho, eu me viro aqui, quando eu vou pegar alguma coisa que tá mais alta, eu mesmo pego e eu me viro. Eu sempre gosto de tá escovando meu cabelo, sempre gosto de tá fazendo minha unha, me maquiando, pra sair, tem que sair assim. E eu sou feliz do jeito que eu sou, simplesmente eu só esqueci de crescer. Eu brinco com todo mundo falando, né? Eu só esqueci de crescer. Gente, esse casal é tudo, não é verdade? E quando a gente apresentou essa reportagem aqui no programa, o Marco Antônio Pellegrini e a Luciana Viegas, eles conversaram sobre esse tabu, que é falar de amor entre pessoas com deficiências. Vamos acompanhar? O amor não é algo que é visto, apresentado pras pessoas com deficiência, né? Como é que você enxerga isso, Luciana? Essa entrevista, inclusive, me emocionou bastante, porque a gente fala muito disso dentro do VNDI, o quanto que é importante quando pessoas negras se amam entre si, o quanto que é negado o afeto, o carinho e o amor, sobretudo quando você é uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que entender que a gente é gente também é entender que a gente é passível de amor, de amar e de ser amado, né? Acho que a grande luta das pessoas com deficiência também é por isso, é para entender que a gente tem direito de ser amado. A gente não se sente amado pela sociedade por conta do capacitismo, mas quando a gente vê histórias assim de pessoas negras com deficiência que estão se amando, que estão construindo ali uma relação de afeto, é realmente emocionante. Acho que esse é o mundo que eu quero para o meu filho. E a gente tem uma aqui hoje, não tem, Marco? Uma história dessa daí? Porque eu sei que você não está sozinha. Pois é. E... É muito legal estar aqui com a Silvânia. Eu te expus, né? Você viu? Não deixei. Ah, mas é gostosa essa exposição, uma exposição gostosa. Eu acho bacana. É uma exposição positiva, né? Eu tenho dois filhos que vêm no primeiro casamento, depois tive um segundo casamento, hoje estou no terceiro. E eu acho que o resultado, o que até essa ilustração trouxe para a gente, que evidencia, é que é o processo inclusivo. Quer dizer, eles não se encontraram numa instituição. Estavam lá no pagode, estavam lá no pancadão, né? Que ele falou. Quer dizer, estavam se expressando. Estavam. Ele a descreve, né? Com a sensualidade dela. Ela estava lá se expressando. Ele se apaixonou por uma pessoa. Ele não se apaixonou por uma deficiência. E as pessoas se encontram assim. Então, eu acho que o grande barato do processo inclusivo é esse. Que pessoas, elas se apaixonam por outras pessoas, com ou sem deficiência. Hoje, a produção cultural tem algumas obras que mostram muito isso. Tem os Intocáveis, com muito famosos filme. Que é um filme. Fantástico, né? Ótimo. E mostra a simbiose ali entre a parceria que eles foram animados. E que eles acabam conquistando o mundo, né? E o filme conclui ele dentro de uma relação. Ele saiu de dentro de casa, ele saiu daquele afastamento e se colocou. Tem um outro importante, hoje o The Doctor, que está fazendo muito sucesso. Então, também... Que é um médico com aspecto autista, né? Com aspecto autista que também se envolve. Então, você veja, ele encontrou uma pessoa como é o comum que as pessoas fazem. Com quem está perto, no trabalho, na escola. Eu achei super interessante esses exemplos que você trouxe. Porque falar de amor não é só falar de amor entre duas pessoas que se relacionam amorosamente, sexualmente. É o amigo, é o companheiro, o parceiro, é família. Isso é amor. Gente, como é bonito poder associar amor às pessoas pretas. E agora eu vou fazer aquela paradinha e daqui a pouco eu volto porque eu quero falar com você de tolerância. Estação Livre de volta mostrando reportagens sobre autoestima, amor, tolerância para fazer o seu Natal muito mais leve. Para muitas pessoas, Natal é tempo de exercitar a espiritualidade. Para mim também. E aí, durante muito tempo, algumas pessoas negras, elas não se viam representadas e nem mesmo acolhidas em religiões que não fossem de matriz afro. A teologia negra vem para fazer um resgate desse lugar de fé. De um Deus que olha para os oprimidos, despertando para uma consciência antirracista. E que reconhece, através desta teologia, a liberdade da reconciliação com a religião. A fé e a negritude estão ligadas ou interligadas a partir da vivência, a partir daquilo que nós conhecemos como uma relação com o sagrado. Este sagrado, ele está relacionado com a vivência do povo preto, a cultura do povo preto, a corporidade, a dinâmica religiosa desse povo. Então, fé e a negritude, nesse sentido, tem toda e qualquer tipo de relação. A teologia negra é uma reflexão que vai surgir no final dos anos 50, início dos anos 60, nos Estados Unidos, dentro de um contexto de segregação, dentro de luta do povo negro por direitos civis e também, nesse momento, nós vamos ter uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação bíblica que vai privilegiar aquilo que o povo negro nos Estados Unidos está vivenciando. Nesta luta, nós teremos dois grandes ícones. Nós teremos Martin Luther King e teremos o mal com X, ou o mal com X. Nós não somos brutalizados porque somos muçulmans, nós somos brutalizados porque somos pessoas negras na América. Eu tenho um sonho que, um dia, esta nação se levantará e viver o verdadeiro significado de sua criação. O racismo religioso está presente hoje de uma maneira muito efetiva, sobretudo nos espaços das religiões de matriz africana. As casas de Canobles, as casas de Umbandas, têm sido regularmente invadidas, essas casas estão sendo destruídas, os objetos sagrados têm sido quebrados pela intolerância de muitos e também pela maldade de muitos. Mas seria bom sempre a gente frisar a questão não da intolerância, não a questão de tolerar o outro ou tolerar a fé do outro. Eu não aceito, eu não compactuo, mas eu tolero. Não, não é esse o caminho. Seria mesmo um racismo. Um racismo que vai estar apontando tudo, tudo, exatamente tudo, que está relacionado ao povo negro, à cultura negra como algo demoníaco. Segundo pesquisas realizadas por estudiosos, o racismo está diretamente ligado à demonização do orixá Exu. Uma melhor compreensão sobre a entidade pode ajudar no combate ao racismo. E como nós podemos superar este racismo religioso? Nós precisamos de um giro epistemológico, onde as pessoas, elas conseguem contribuir, não só com a sua experiência de vivência religiosa em relação ao sagrado, mas também quebrar com essa ideia do racismo religioso, aonde o diabo, ele passa a ser ali o dono daquela fé, que é uma fé linda, uma fé que nos foi legada a partir da nossa ancestralidade, a partir dos nossos orixás, dos nossos iquinses e dos nossos vodus. Deus não é uma entidade que esteja a serviço de uma determinada religião oficial, mas Deus, ele está presente em tudo aquilo que nós vamos chamar de sagrado. E sobre intolerância religiosa, a Cida Bento e o Everton Carvalho conversaram com a gente. Vamos ver o que eles disseram? Cida, quando a gente vai falar de intolerância religiosa, isso atravessa todas as religiões. É religiosa. Mas tem uma questão, que com as religiões de matrizes africanas, isso é muito mais intenso, violento, muito mais agressivo. Por que isso acontece? Eu entendo que é por racismo. E uma tentativa permanente, eu vejo isso muito em Salvador, mas vejo em outros lugares do Brasil, de destruir, destruir símbolos importantes das religiões de matriz africana e se apropriar desses símbolos, dando um outro significado. Coisas que caracterizam as religiões de matriz africana, comidas que nos caracterizam, caracterizam nossas religiões, como por exemplo o acarajé, de repente pega aquele símbolo carimba como sendo um alimento de outra religião. Então, a gente já teve essa reportagem aqui, o bolinho de Jesus de Salvador. Então, as religiões, elas são palco de luta por toda a história da humanidade. Você olhar para todo canto, onde você tem uma guerra que não para nunca, você vai ver que o uso de Deus como o elemento que promove, que favorece a promoção dessa guerra é muito frequente. E a gente vê isso aqui no Brasil também, um estímulo ao uso de armas que vem ligado a religiões, quando as religiões de matriz africana são muito ligadas à natureza, são muito pacíficas. Eu nunca ouvi um discurso de ódio dentro dos terreiros que frequentei. Aliás, Everton, eu acompanho você nas redes sociais e uma coisa que eu acho muito bonita que você faz questão de propagar a sua fé nas religiões de matrizes africanas. Eu queria que você falasse um pouco disso, da relação disso com o seu trabalho e de que maneira que você acredita que a gente deve caminhar para acabar, diminuir a intolerância com relação a essas religiões que nós tantos amamos. Sim. Eu sou filho de Ogum, né? Então, para mim, foi muito mais fácil me conectar com um orixá que se parecia comigo, de fato, né? E a gente parte do pressuposto do seguinte, Cris, como que surge o cristianismo conectado ao poder do Estado? O Estado matou Jesus. O Estado matou Jesus. Depois que o Estado matou Jesus, os cristãos começaram a idolatrar o Jesus que foi morto pelo Estado. E aí o Estado, ao invés de ele reprimir, ele pensa, opa, calma aí, se eu pegar para mim essa crença e começar a usar ela como forma de mobilizar essa massa, é mais fácil. As pessoas acreditam em Jesus, mas não acreditam no Pilatos. Então vamos começar a tentar, de alguma forma, falar que o Estado é cristão. E aí foi quando o Estado se apropriou do cristianismo e falou, não, o Estado agora também é cristão. Então, quando nós conseguirmos trazer essa força da religião de matriz africana e propagar a religião, tirar essa demonização que existe em volta dessas religiões, né? Porque as pessoas acreditam que as religiões de matriz africana são únicas exclusivamente para fazer o mal e tudo mais. Quando a gente trazer esse resgate ancestral para além do tambor e das nossas crenças, a gente talvez consiga conscientizar as pessoas de que isso é algo que possa fazer com que elas resgate essa força ancestral e talvez, no dia que a gente conseguir colocar um chefe de poder executivo que tenha como base as religiões de matriz africanas, talvez a gente consiga de fato trazer essa laicidade do Estado. E respeitar o leito também, né? Porque o Estado é laico. Exatamente. Porque deveria caber todas as religiões aqui, nós deveríamos ter esses símbolos das diferentes religiões em todo tipo de lugar, onde tem, às vezes, só um símbolo de uma religião. Exato. Então, isso que Everton está chamando a atenção, que eu também acho bastante importante, é se as pessoas não têm a sensibilidade para perceber a riqueza das religiões de matriz africana, no mínimo, né, tem uma lei aí, tem uma Constituição dizendo que o Estado é laico, cabem todas as religiões, todas devem ser respeitadas, né? E esse tema foi discutido em diferentes programas esse ano. Quando a Larissa Fontana e o José Fernando Peixoto Azevedo vieram aqui para falar sobre o Dia Internacional da Tolerância, eles também abordaram o assunto. Larissa, nós vivemos num país em que a gente vem assistindo, diz respeito à liberdade de culto religioso, à liberdade de um país laico, mas certamente, se a gente estiver falando de alguma religião que sofre duramente com a violência da intolerância religiosa, como, por exemplo, recentemente, o assassinato da mãe Bernadette, essa religião são as religiões de matrizes africanas. Queria te ouvir um pouco sobre isso. É, eu acho que o que as religiões de matriz africana enfrentam no país hoje não é intolerância, né, racismo religioso. Essas religiões, elas desvelam o quanto o Brasil não é cordial, como a gente vem discutindo, né? Elas fazem a manutenção de uma memória ancestral negra, da permanência das influências africanas no Brasil, né? Elas mostram, além de tudo, uma outra forma de se relacionar com o sagrado, com o divino, né? Elas possibilitam também comunidades que também são políticas, né? O encontro de pessoas que fortalecem esse vínculo político, essa identidade cultural ligada à identidade negra. E acho que, por isso, elas provocam tantos atos de intolerância e de racismo, né? Nosso país. Acho que a gente vem discutindo ao longo do programa que tudo isso é uma disputa em torno do que é normal, do que é certo, do que deve ser respeitado e o que não deve, né? E essas religiões mostram que, por muito tempo, essas expressões culturais foram consideradas não normais, né? Elas foram construídas como demoníacas, como essa coisa que precisa ser combatida em nome da ordem, né? Dessa sociedade brasileira. Zé Fernando, eu gostei muito daquela sua fala da tolerância, ela vir depois do fracasso e que talvez a gente não precisava, não precisasse pensar em tolerância, mas sim no viver comum. O que é que a gente pode fazer para esse viver comum, sem ter que chegar no fracasso? Acho que a gente precisa superar o fracasso, né? Eu acho que apareceram muitas palavras aqui, muitas ideias que são difíceis, né? Quando a gente fala em paciência, quando a gente fala em aceitação. E eu acho que escutar o outro e compreender é uma decisão política, né? A escuta não se confunde com ouvir, né? A escuta é uma decisão política. Quando eu cheguei aqui hoje, na portaria, eu disse, eu vou fazer uma entrevista. Eu vim para uma entrevista e a pessoa disse, ah, emprego é com fulano de tal. E na hora eu falei, bom, poderia ser, né? Embora estejamos numa televisão. Mas isso é um sintoma de como alguns lugares estão pré-determinados. Como alguns corpos estão pré-determinados. E a sociedade se organiza muito em função disso. Então, eu acho que a gente vive um momento em que é necessário reinventar, refazer as perguntas, né? E decidir se nós realmente queremos estar juntos. Porque senão a consequência vai ser a solução de dois, três, quatro, cinco estados. Porque nós não somos capazes de estar juntos e precisamos inventar fronteiras para que a humanidade ainda seja viável, né? Porque possível... Eu acho que onde o Homo Sapiens apareceu, algo se extingueu. E não foram só os Neandertais. Não tenho dúvidas. Gente, ainda não acabou. Depois do intervalo, tem um pouco de música para a gente fazer o nosso Natal mais feliz e mais dançante. Eu volto já, já. Estação Livre voltando e já é quase Natal. E esse ano de 2023, um velho conhecido nosso completou 50 anos. O hip-hop nasceu no Bronx, em Nova York. Só que aqui no Brasil, esse movimento ganhou força, principalmente aqui em São Paulo. E aí, desde o início, tem sido a trilha sonora da periferia, inclusive da minha vida. A gente conversou com um ícone do movimento. Nelson Triunfo. O berço do hip-hop, para mim, assim, quando foi formado e tudo, é o Bronx. A história, ela tem algumas coisas mais marcantes e outras coisas que vão correndo por fora, que é o que complementa tudo isso, né? Por exemplo, quando o Afrika Bambata juntou os quatro elementos no Bronx, com o Cueck, com aquele pessoal todinho, em 73, ele só juntou os elementos porque já existiam. O DJ, o MC, o B-Boy, o Abigail e o Graviteiro, isso tudo já existia antes. Em 79, chegou na minha mão, aqui no Brasil, o primeiro disco, long play, vinil, né? Que era daquele grupo Raps Delight, né? É do Sugar Hill Gang. Peguei ele e fui tocar numa rádio que tocava black music, que tocava esse original funk. E os caras lá não quiseram tocar ele, falou que era estranho para aquele funk falado. O hip-hop, pra mim, chegou no Brasil a partir de 77, 78, que nós já fazíamos aquelas coreografias que os americanos faziam lá na Soul Train e tudo mais. Tanto que quando em 83 nós fomos para as ruas, o próprio Gilberto Gil chamou a gente para fazer um clipe com ele. Você pode procurar um clipe que tem de Gilberto Gil que se chama Funk-se quem puder. Os grupos brasileiros, cara, eles foram se formando. O primeiro que se formou, ele já veio formado, na verdade, que era o Funk-se, o meu grupo. Até o Taíde fala, Nelson e Funk-se. E lá estava o Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a Funk-se, que maravilha. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que é o grupo que nós não tínhamos o lugar certo para dançar e nós dançávamos em todos os lugares que tivessem movimento em São Paulo. Quando chegava, parava, eu ia preso. Nossa, tinha um delegado lá no Bixiga que toda vez que ele me via falava, poxa, você de novo, cara. Eu falava, doutor, eu não gosto de vir aqui, é os homens que me traz, né. A minha dança foi muito louca, cara. Eu digo assim, que eu descobri um novo caminho. Eu vinha da fundação em 78 do MNU do Teatro Municipal, vinha de receber o James Brown no aeroporto de Congonhas. Eu dancei muitas coisas que não existiam. Dentro daquele que me deram, eu criei novos passos. Então você vê que mesmo eu vindo em primeiro lugar para a rua para fazer o breaking, eu não esqueci o original Soul Funk. O James Brown, o Tony Tornado, o Jéssica em Combo. Eu fui sempre um divulgador do original Soul Funk. O nosso funk verdadeiro é... 50 anos não é nada mais, nada menos do que meio século. É muito tempo. Sem esquecer que foram em tempos difíceis, nós pudemos sobreviver muito mais. E eu acredito que o hip hop, ele como aos poucos foi criando os caminhos de como trabalhar com jovens periféricos, nós também nesse momento pudemos melhorar e criar novos caminhos de como trabalhar junto à educação. Desculpa, mas qual é a sua idade hoje, mano? 69. Você vai dançar até que idade, meu? Quando é que chega a aposentadoria? Ah, sei não, sei não. Eu não quero saber, não. Deixa isso aí, é ficção científica. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente o ano todo, sugerindo assuntos, participando das nossas discussões e também curtindo esse programa que a gente faz com muito carinho, com muito estudo, para levar informação de qualidade até a sua casa. E a gente vai encerrar com música, é claro, porque no programa especial do Dia da Consciência Negra, a gente recebeu aqui o Manuel Soares e a Simone Nascimento para conversar. E também tivemos a Fabiana Cosa e o Rael, que nos presentearam com muita música. E são eles que vão fechar o Estação Livre de hoje. Feliz Natal e até semana que vem. Valeu, zumbi! O grito forte dos palmares Que correu terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi, valeu! Hoje a vila é que zumba É batuque, canta e dança Jongo e maracatu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Oh, nega mina Anastácia não se deixou escravizar Oh, ô, 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 clementina O pagode é o partido popular Sacerdote ergue a taça Convocando toda massa Nesse tempo que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Essa aqui zumba é nossa constituição Essa Kizomba é nossa constituição Que magia, que magia Reza a G1 e Orixá Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura faz valer seus ideais E a beleza dos seus fituais Vem a lua de Luanda para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o Apartheid se destrua Vem a lua de Luanda para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o Apartheid se destrua Valeu zumbi, valeu zumbi Valeu zumbi Valeu zumbi Valeu zumbi